Bom, e os casos de coronavírus continuam se espalhando pelo interior do estado. Em Tianguá, na região norte, já são mais de 600 infectados com 26 mortes. Por causa do número de casos, finalmente um hospital que estava sendo construído há 10 anos foi entregue hoje. A Maristela Glaucia tem informações. Tianguá é a maior cidade da Serra da Ibiapaba. O município já é o sétimo do Ceará em número de casos do novo coronavírus. Segundo o último boletim, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde ontem à noite, já são 688 casos confirmados e 26 mortes em consequência da doença. O município tem no Hospital São Clamilo Madalena Nunes 26 leitos de enfermaria e 10 de UTI. Todos estão ocupados. Para atender essa demanda de pacientes com a Covid-19 que precisam de internação, foi agilizada a inauguração da unidade de pronto atendimento. Esse prédio começou a ser construído há 10 anos e foi entregue à população hoje à tarde. São 23 leitos de enfermaria e 7 de UTI. Como a unidade é portas abertas, também vai atender outros municípios aqui da Serra da Ibiapaba.